Olha, mano, a década que nós está aí, 2018, tem mendigo na rua, mano. Como assim, mano? A ideia da exposição foi reunir diversos artistas da rua, artistas que ainda não tiveram seus trabalhos explorados em instituições de arte. São pessoas que têm histórias dentro da pichação. A gente conseguir trazer o mesmo sentimento ou parecido do que a rua para um espaço privado e com pessoas legítimas da rua. Meu nome é João Carlos, meu vulgo da rua é JC, Pichu Bomba City. Comecei a pichar em 93, como muita gente, pichando banheiro de escola. Mas fui evoluindo, comecei a pichar prédio, patrimônio público. Primeira coisa, pedir desculpa por ter pichado Copan. Não pelos moradores, pelo arquiteto. Deixei o museu de arte, o museu, o maior museu da América Latina, duas vezes. Poderia ter tacado fogo nas obras, se eu quisesse, mas não é meu caso. Como eu gosto de arte, eu não poderia fazer uma coisa dessa. Porra, mano, cadê a segurança do maior museu da América Latina para mostrar que a pichação é arte e está do lado deles lá. E passaram perante a arte deles lá. Pichação é arte, tem uma criação a pichação, cria um nome, cria um logotipo. É igual a Nike. Nike e o símbolo da Nike. Pichação é a mesma ficha, só que pichação é rua, né, mano? É tocar informação na rua. A ideia de nenhum de nós é que a grande maior parte da população aceite, goste do picho. Já me peguei em muitas discussões. Eu só consegui quebrar a pessoa no momento que eu falei Pô, você sabia que tem um fichador vendendo picho em tela por 10, 20, 30 conto? Aí mexeu com o dinheiro, tipo, não, então... Pô, então não é tão ruim assim, né? Todas as contraculturas, subculturas, por mais que não queiram ser apropriadas pela arte, em algum momento elas são apropriadas. E aí, se é pra alguém estar ali em evidência por esse movimento dentro do universo da arte, eu quero que seja um pichação, eu quero que seja um foto rua, eu quero que seja um capim, eu quero que seja um Mia, eu quero que seja uma pessoa que realmente é do movimento, vive o movimento, é referência, sabe? Meu nome é Ricardo, comecei na pichação em 1989. Hoje nós demos um tapa na cara da sociedade porque mostramos pra ele que ele pode ser um artista, que ele já é artista. Como eles veem a pichação com o lado negativo, a nossa arte através da pichação é o quê? Arte é o quê? É positivo, é a humanidade, o mundo inteiro faz arte, entendeu? Não tem um pichador que nunca rodou, filho. A gente acaba sofrendo qualquer tipo de agressão, tanto verbal como física, isso aí faz parte, mas é um ser humano e eu vou corrigir ele na ignorância, eu vou matar nele, vou dar um tiro nele. Quem que é mais violento, o cara que vai lá e picha ou que tem essa atitude? Porque o pichador, quando ele expressa aquele sentimento, quando ele sai de madrugada pra pichar um duro, ele tem o risco da vida. Então a vida, não há dinheiro no mundo que pague, então a obra, o picho do pichador, não tem dinheiro no mundo que paga, né? Teve o caso dos dois pichadores da MOCA, onde foram assassinados dentro de um prédio e recente a juíza absorveu os policiais, né? Então esse meu trabalho, ele é nesse sentido, né? É político e é forte nessa agressão aí de dizer um desrespeito, um atropelo. O policial é um amigo nosso que falou que não é pra sair no final de semana não, porque até domingo é 42 motos que eles querem. O primeiro ataque foi registrado em Osasco, na Grande São Paulo. O rolê político requer atenção, estratégia. Naquele momento ali é concentração total. Se você encontra alguma viatura e vê aquele ato ali, não sabe o que pode acontecer. O cara pode simplesmente levar pra delegacia e eu te levar pro meio do mato e desovar. Já passei por algumas situações bem ruins, inclusive só com mina, com polícia, com pirril. Mas aí, tipo, a gente tem muita ideia pra trocar. E aí todas as vezes que eu passei por situações de, sei lá, chegar um pirril armado e querer tomar minhas fitas e querer zoar nós, nós não deixou ser diminuída, não. Nós soltamos a voz, falamos alto e bom tom e conseguimos sair das situações suaves, tá ligado? Coração bate forte, bate forte. Nós fica em choque, fica, mas nós estamos na resistência, tá ligado? A comunidade ainda, Cidade Linda, não recebeu nada desse projeto de lixeiras. As lixeiras ainda estão tudo detonadas. Ele se promoveu em cima de uma campanha de pichação, que ele ia acabar com a pichação da cidade. A comunidade recepcionou ele, acreditou no voto dele e ele não trouxe de voto ainda. É um trabalhador, mano. É um trabalhador de marketing, né? Na minha opinião, não muda de nada. Pelo contrário, o movimento pegou mais força, deu mais gás ao movimento e aos pichadores. E o nome Cidade Linda foi justamente se aproveitando do marketing do Dória, né? Pra mim, o Dória é aquele cara que soltou pipa no ventilador dentro do apartamento ou dentro de casa, certo? E jogou bolinha de gude, mano, no carpete, mano, da sala dele, mano. Ele não sabe o que é favela, não sabe o que é periferia, não sabe o que é rua, mano. Não sabe o que é nós, nós que eu falo no contexto não, com tudo que tá acontecendo aí. Muitos teve esperança, putz, aí ele vai chegar, ele vai melhorar o hospital. Não, mano, ele vai correr atrás de pichador, mano. Ele tá preocupado com estética, aonde a parte interna tá doente, mano. Aí vai implantar um negócio lá na creche e lá, ele quer dar uma pílula. Você acha que criança quer ficar colocando um negocinho redondinho na boca, mano? Criança quer se alimentar, arroz e feijão, filho de Deus. Uma maçãzinha que seja baratinha, você asa ali, ó.